Quero ver tudo bem Quero ver nós sorrindo Eu quero ir além No universo lindo Dias de glória virão Fica comigo, paixão História serve em direção Pra aguçar a percepção Vem cá, não me deixa não Me fala sim ou não Eu sou bem mais agente Vou desabafando em forma de canção Eu te peço perdão Vai ser tudo diferente Te quero aqui debaixo do edrejão Tomando um vinho bom Deu que se a oeste boteu Tá tudo lindo Tudo muito bom Mantenho os pés no chão E quem falou perder O amor não há de acabar O mal não pode amá-la O ama a de luta ajuda O ama a de luta ajuda O nome amanecer O amor não há de acabar O mal não pode apagar O ama a de luta ajuda O nome amanecer Vem me amar, pretinha, já não consigo negar, tu me faz perder a linha Vem me beijar, pretinha, dona do meu coração, deixa eu na sua vida Vem me amar, pretinha, já não consigo negar, tu me faz perder a linha Vem me beijar, pretinha, dona do meu coração, deixa eu na sua vida Vem me amar, pretinha, já não consigo negar, tu me faz perder a linha Vem me amar, pretinha, já não consigo negar, tu me faz perder a linha